Estamos em Araucária, em uma propriedade com 23 hectares. O local possui 16 tanques de cultivo e produz anualmente 2 toneladas de tilápia. Para garantir a qualidade da produção, o local passou pelo processo de licenciamento ambiental, um dos requisitos avaliados pelo CREA durante a fiscalização. Esse licenciamento ambiental é muito importante porque você está sabendo de onde ele está captando essa água, como é feito isso, pode acontecer algum assoreamento, pode acontecer que a barragem do tanque estore. Então é muito importante que tenha um profissional que esteja acompanhando para fazer todo esse acompanhamento e esse direcionamento de como é feito os tanques. A fiscalização também verifica a presença de profissionais responsáveis pela assistência técnica à propriedade. São eles quem observam a qualidade da água, o respeito ao meio ambiente e a qualidade do produto final. A produção de peixes se trata de fornecimento de alimento direto para a sociedade. Então a participação do profissional habilitado, que não são só os engenheiros agrônomos, mas também engenheiro de pesca e agricultura, dentre outros, traz segurança alimentar, traz o melhor benefício ao produtor economicamente e cuidados com o meio ambiente. A fiscalização é feita tanto em grandes propriedades, com produção em escala industrial, quanto em pequenos produtores, como viveiros e pesqueiros. O Paraná é líder nacional na produção de peixes de cultivo. Em 2021, registrou uma produção de 188 mil toneladas, uma cadeia produtiva que movimenta um bilhão de reais ao ano, que demanda normas e muita atenção na produção. O cálculo incorreto dos tanques de peixes pode causar infiltrações e até rompimento da estrutura, levando o produtor a perder peixes. Além do prejuízo no bolso, o problema pode afetar o meio ambiente, com a introdução involuntária de espécies exóticas em ambientes naturais. A recomendação é que ele sempre procure assistência técnica por um profissional habilitado, para ele usar da melhor técnica para obter a melhor produção do peixe.